Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Tudo começou Da primeira vez que eu te vi Teu jeitinho de falar Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso mais aguentar A maior desilusão É querer não conseguir E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Meu coração Amém.